Depois de ter feito o desbaste e os dois redesbastes, tentando deixar o sobre metal o mais constante possível na peça, a gente vai começar a entrar com o acabamento. E uma das operações para acabamento é a operação de Z-Level Profile. Ela fica aqui dentro de 1000.1, é a quinta operação aqui, Z-Level Profile, que vai setar para ela cair na pasta setup1, vai usar a esférica de 6, vai usar o workpiece e vai usar o método de newfinish, que é sobre metal 0. O nome da operação, acabamento, parede. Paredes. Ok. Vocês vão perceber que o comando é bem parecido com o Z-Level. A única coisa é que ele não tem a informação do bruto, porque não precisa, porque é um acabamento. Mas o restante é igual. Pessoal, como eu sei que eu não quero dar acabamento em toda a peça, que eu quero dar somente em uma região o acabamento, eu vou selecionar um cut area. Então, clico no ícone do cut area, coloco a peça em uma posição que fique mais favorável a essa seleção, vou abrir a janela aqui ou o laço em volta de toda a região que eu quero, selecionar, opa, selecionou. Para remover, aperta o shift no teclado e abre um laço na região que deseja remover as superfícies. para remover pelo menos a maioria. Se removeu alguma que não desejava, selecione novamente, uma a uma, ok? Até deixar toda a parte selecionada. Selecionou as desejadas? Beleza. Beleza. Dá um ok, volta para a operação, o método de milfinish está determinando que o sobremetal é zero. Global Deppercut, que é a profundidade de corte, a gente vai tirar de 0.3 milímetros. Dentro do Cut Levels, funciona mais ou menos, praticamente idêntico ao Cavite 1000. Porém, ele tem uma diferença, que ele tem esse tal do Optimize, que é para otimizar a profundidade de corte conforme a superfície da peça, para manter o mesmo nível de acabamento em toda a peça, ok? Então, eu vou habilitar ele. Dentro do Cut Parameters, a gente vai colocar, em vez de só concordante ou só discordante, vou colocar no Mixer, que é para ele tanto cortar concordante quanto discordante, ok? No Connection, a gente vai habilitar, só que aí, colocando aqui a opção Mixer, pessoal, um detalhe, no Connection, ele não deixa colocar aquele último opção que a gente estava usando que a em hélice, ele só deixa em rampa, direto ou parte aqui, ó. Mas tudo bem, não tem problema, pode usar esse aqui mesmo, ok? Dá um Cut Between Levels para ele usinar nas partes planas, apesar dessa peça não ter parte plana, toda região que tende a ser uma parte plana, como esses finais de raio aqui, ele ajuda a fazer um acabamento melhor naquela região, ok? Então, dá um OK, lá no Non Cut Moves, habilitar, lá no Transfer Método, Transfer Rapid, colocar Previus Plane e Previus Plane, para ele não subir até o Clearance em todo momento, dá um OK, configurou a operação, manda calcular, dá um Generate aqui embaixo. Vocês vão perceber que o acabamento já vai ficar bem, bem bacana com todas essas configurações que foram feitas. Lembrando que essas configurações podem se transformar em Default Software. Depois vou passar isso aí para vocês na sexta-feira. Dá um OK e está pronta a simulação. Se a gente quiser simular só a última operação, é só clicar em cima dela, mandar dar um Verify, 2D Dynamic, configura ele e dá um Play. Ele vai preparar a geometria para a simulação e vai partir daquele ponto que ele estava, que é a última operação, a penúltima operação. Está fazendo a simulação e aí vocês vão ver toda a simulação, chegando ao final da simulação, como essa operação é uma operação de acabamento, ao utilizar o botão Compera aqui, que vai ser habilitado no final da operação, no final da simulação, vocês vão poder ver que essa superfície que está sendo acabada, ela vai ficar num mesclado de cores verde, vermelho e cinza. Significando que ali está acabado. Por que fica verde, vermelho e cinza? Porque tem a tolerância de usinagem, que é o Intoll e Outtoll, que permite a ferramenta invadir ou deixar mais material, mas está dentro da tolerância que foi especificada. No caso aqui, 3 centésimos de milímetro. Ok? Então, dando Compera, ficou verde, vermelho e em algumas partes até mesmo cinza. Ok? Terminando, pode dar um OK e salvar o arquivo.